Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois É mais um lançamento do Gutenbergiana O mais apaixonado e uma sucessão Simbórico Jardel, o guitarrista mais apaixonado do Brasil A Rocha Menino Eu tenho uma proposta, me escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto? Eu sei, o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer, que tal eu e você morando juntos? Eu sei, o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Ou mais um dia a gente chegar lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Arroz, alô, 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 alô Essa aqui é mais uma nossa Pra tocar no coração da galera, hein? Já sei de ficar correndo atrás de você Já sei de ficar correndo atrás dessa menina Que não quer saber de mim Que nunca tá afim de existir Não vou mais me humilhar Vou tentar te esquecer Mas sei que difícil vai ser Sem você Sem você Te digo agora Eu não volto atrás Você não deu valor A quem tanto te amou Te digo agora Eu não volto atrás Não quero mais chorar Ou quem não quer me amar Eu te digo agora A Rocha Nino Sucesso apaixonado Mercadinho, JB Organização Cansei de ficar correndo atrás dessa menina Que não quer saber de mim Que nunca tá afim de existir Não vou mais me humilhar Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu não volto atrás Não quero mais chorar Eu não volto atrás Eu não volto atrás Tamo junto Música Escuta um pouco Eu falava que amava, ela me fez de bobo É isso que eu ganho, por ser tão romântico Eita solinho apaixonado menino Essa aqui é a composição minha E do meu guitarrista Igor Jardel Pra mexer com os corações apaixonados Eu estava tão triste quando a amiga dela chegou Me perguntando o que aconteceu Eu falei que tava sofrendo de amor Pois a garota que eu amava me deixou Fiquei me perguntando o que foi que eu fiz Sempre tratava ela como uma princesa Dava todo o amor que eu tinha Disso você pode ter certeza Ela nunca valorizou As minhas declarações de amor Se foi ela que mandou você vir aqui Tem uma coisa pra falar e você vai me ouvir Escuta um pouco Eu falava que amava, ela me fez de bobo É isso que eu ganho Você tá romântico Escuta um pouco Eu falava que amava, ela me fez de bobo É isso que eu ganho Você tá romântico Muita gente vai se identificar com esse refrão, hein? Consagrado por ele, Igor Jardel Galera de Sergipe, meu parceiro Alanzinho Playboy História é essa aí! Eu estava tão triste quando a amiga dela chegou Me perguntando o que aconteceu Eu falei que tava sofrendo de amor Pois a garota que eu amava me deixou Fiquei me perguntando o que foi que eu fiz Sempre tratava ela como uma princesa Dava todo o amor que eu tinha Disso você pode ter certeza Ela nunca valorizou As minhas declarações de amor Se foi ela que mandou você vir aqui Tem uma coisa pra falar e você vai me ouvir Escuta um pouco Eu falava que amava, ela me fez de bobo É isso que eu ganho Você tá romântico Escuta um pouco Eu falava que amava, ela me fez de bobo É isso que eu ganho Você tá romântico Eu falava que bebe É isso que eu keluar Você é isso que eu ganho É isso que eu會 É isso que eu fiz de bobo Tropecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao forte, eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir, são duas notícias, uma boa, outra ruim Quando você quer primeiro, aqui a gente se casa um susto Partiu pro cruzeiro, eu sumi por um tempo Vou pegar uma praia de boa no meio de janeiro Eu caço a mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta, fora o cofrinho, garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca Tropecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao forte, eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir, são duas notícias, uma boa, outra ruim Quando você quer primeiro, aqui a gente se casa um susto Partiu pro cruzeiro, eu sumi por um tempo Vou pegar uma praia de boa no meio de janeiro Eu caço a mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta, fora o cofrinho, garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca E no violão ele, Igor Jardel É sofrência que fala, né? Com litro cheio de cano e coração chorando Temberg e Viana, o meu som tocando Tô pagando caro sem teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça, é uma dor no peito Saudade louca desse teu amor Tá ruim A rocha minha Completou o mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Aqui Com litro cheio de cano e coração chorando Temberg e Viana, o meu som tocando Tô pagando caro sem teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça, é uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Com litro cheio de cano e coração chorando Temberg e Viana, o meu som tocando Tô pagando caro sem teu amor Tô pagando caro sem teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça, é uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Alô meu patrão Chicão, galera de malhada Convertou um mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter sofrer E a nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Com litro cheio de cano e coração chorando Temberg e Viana, o meu som tocando Tô pagando caro sem teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça, é uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim O temberg e Viana, o mais apaixonado Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Vem Mais uma apaixonada Alô meu parceiro Adalmi Costa LM Publicidades Galera de uma Tamo junto Será que você chegou voando Mas eu não viaja sem você Me embelícia que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminhando Pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Ei Essa é aqui as CDs Galera de uma Será que você chegou voando Mas eu não viaja sem você Me embelícia que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminhando Pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Ei Música 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 Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro homem Em cima de suspeitas pra ninguém desconfiar Meu parceiro Anderson Guida Galera de Baixa Fria Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo comprido, rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem topou aos pés do céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Em cima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Em cima de suspeitas pra ninguém desconfiar Esse é o Mutei Lerviana Volume 5 Esse é a C Produções Gravando tudo ao vivo Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu estava vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, confido, rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou aos pés do céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama não Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Daquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Música 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 Quando a saudade invade seu coração Sei que é por mim que você vai chamar Música E quando se der conta de que está na solidão Vai lembrar meu nome Vai querer voltar Música Nos momentos que vivemos Para sempre vou guardar Nossa história de amor O tempo não pode apagar O cheiro do seu perfume Espalhado pelo ar E a porta está aberta Se você quiser voltar Saiba que eu não te esqueci Ainda não me acostumei Sem o teu beijo Meu cheiro Eu já tentei te esquecer Mas não vivo sem você Quando entro no quarto Só me lembra você Ei, 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 ei Oh, oh, oh Música Nos momentos que vivemos Para sempre vou guardar Nossa história de amor O tempo não pode apagar O cheiro do seu perfume Espalhado pelo ar E a porta está aberta Se você quiser voltar Saiba que eu não te esqueci Ainda não me acostumei Sem o teu beijo Teu cheiro Eu já tentei te esquecer Mas não vivo sem você Quando entro no quarto Só me lembra você Só me lembra você Saiba que eu não te esqueci Ainda não me acostumei Ainda não me acostumei Sem o teu beijo Teu cheiro Eu já tentei te esquecer Mas não vivo sem você Quando entro no quarto Só me lembra você Ei, 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 ei Oh, oh, oh Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Sei que vai Se arrepender Mas não dá mais Te amei demais Mas dessa vez não volto atrás Não adianta chorar nem clorar O seu perdão Eu não vou aceitar Agora eu aprendi a me amar Em suas palavras não vou acreditar Eu já te falei que não Chega de decepção Que ódio não me diz Não me fez feliz Eu já te falei que não Chega de decepção Você me tinha e não quis Adeus é o fim Não adianta chorar nem clorar O seu perdão Eu não vou aceitar Agora eu aprendi a me amar Em suas palavras não vou acreditar Sei que vai Se arrepender Mas não dá mais Te amei demais Mas dessa vez não volto atrás Não adianta chorar nem clorar Não adianta chorar nem clorar O seu perdão Eu não vou aceitar Agora eu aprendi a me amar Em suas palavras não vou acreditar Eu já te falei que não Chega de decepção Que ódio não me diz Não me fez feliz Eu já te falei que não Chega de decepção Você me tinha e não quis Adeus é o fim Não adianta chorar nem clorar O seu perdão Eu não vou aceitar Agora eu aprendi a me amar Em suas palavras não vou acreditar Vizinho eu jurei que não vivia mais Me arrependi e toque aquela Do David Novas Eu vou tomar cachaça lá no meu quintal Só paro de beber quando eu tiver passando mal O Demberg Viara O mais apaixonado Churrascaria Pantanal Organização Deus e mais família Oi, prazer Sou eu vizinho que mora na casa ao lado Tô vendo você aí com seu som ligado Não precisa se preocupar Eu te juro que não vou perder pra baixar Tô aqui porque eu tô Passando um momento complicado Da minha vida ela me deixou Assim sem nem explicação Ela corre embora Se arrumou, bateu a porta Tô quase entrando em uma depressão Vizinho Vizinho eu jurei que não vivia mais Me arrependi Toca aquela do David Novas Eu vou tomar cachaça lá no meu quintal Hoje eu só paro quando eu tiver passando mal Depois que toca ela repete de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido carinhoso Que era dessas que ela mais gostava Pode dar o sol de terra para casa Oi, prazer Sou eu vizinho que mora na casa ao lado Tô vendo você aí com seu som ligado Não precisa se preocupar Eu te juro que não vou perder pra baixar Tô aqui porque eu tô Passando um momento complicado Da minha vida ela me deixou Assim sem nem da explicação Ela corre embora Se arrumou, bateu a porta Tô quase entrando em uma depressão Vizinho Vizinho eu jurei que não vivia mais Me arrependi Toca aquela do David Novas Vou tomar cachaça lá no meu quintal Hoje eu só paro quando eu tiver passando mal Depois que toca ela repete de novo Aquela do Gustavo Lima Apelido carinhoso Que era dessas que ela mais gostava Pode dar o sol de terra para casa Bródes Multimarcas Alô meu parceiro Camargo Galera do Juá Chegando mais uma Meu parceiro Zói das Qualidades História Essa aí Vem que eu tô querendo você colado em mim Nosso caso não é só um lance Logo assim amor Quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez Mas já foi o bastante Pra eu ficar te querendo A todo instante Meu corpo no seu Tô se mirando de amor Em quatro paredes Você e eu Amor Tô te esperando Vem Esse pretinho aqui tá te amando Vem Te fazer sentir prazer É bom É bom Vê só a mão cravada no edredom Amor Tô te esperando Vem Esse pretinho aqui tá te amando Vem Te fazer sentir prazer É bom É bom Vê só a mão cravada no edredom Galera de Francisco Santos Que sempre contigo tembergiana Meu parceiro Adnael Alô meu parceiro Tony Farra Tamo junto hein Vem que eu tô querendo você colado em mim Nosso caso não é só um lance Ou algo assim amor Quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez Mas já foi o bastante Pra eu ficar te querendo A todo instante Meu corpo no seu Tô se mirando de amor Em quatro paredes Você e eu Amor Tô te esperando Vem Esse pretinho aqui tá te amando Vem Te fazer sentir prazer É bom É bom Vê só a mão cravada no edredom Amor Tô te esperando Vem Esse pretinho aqui tá te amando Vem Te fazer sentir prazer É bom É bom É só a mão cravada no edredom Maredão do Raí Galera de Santa Luzia Alô Paulo Cornelio Alô Paulo Cornelio Sucesso Sucesso Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Meu parceiro Ronaldo do Paredão Divulga essa aí hein Música Gutembre Diana Na hora do Paredão Sucesso Eu tentei me entregar pra você, sem pensar Mas tenho o coração machucado, que já amou demais sem ser amado Eu sei não, essa culpa é culpa do meu passado, mas quando rola um eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverto um papel, eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais E agora só machuca, desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais E agora só machuca, desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais E agora só machuca Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Mas os outros vaqueiros ficam com a veja de mim Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro dos bons Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de som Sucesso de Bojardel Bora vaqueiro Olha aqui eu sou respeitado, onde chega eu roubo a cena Eu chamo atenção da loura e da morena Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Mas os outros vaqueiros ficam com a veja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro dos bons Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de som Paredão do Ivan, galera de pastas do Maranhão Alô meu irmão, ela é sombiana Olha aqui eu sou respeitado, onde chega eu roubo a cena Eu chamo atenção da loura e da morena Aonde eu chego eu roubo a cena Eu chamo atenção da loura e da morena Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Eu pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Eu pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros ficam com a veja de mim Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro dos bons Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de som Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros, fica com a inveja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro do fló Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de sol Paredão, biga, biga Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros, fica com a inveja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro do fló Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de sol Sucesso de Bojardel, morava aqui Olha aqui eu sou respeitado, onde chega eu roubo a cena Eu chamo atenção, da loura e da morena Eu sou respeitado, onde chega eu roubo a cena Eu chamo atenção, da loura e da morena Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros, fica com a inveja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro do fló Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de sol Olha aqui eu sou respeitado, onde chega eu roubo a cena Eu chamo atenção, da loura e da morena Eu chamo atenção, da loura e da morena Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Eu pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro rico, vaqueiro ostentação Pego meu cavalo e puxo meu paredão Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros, fica com a inveja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro do fló Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de sol Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Faço os outros vaqueiros, fica com inveja de mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro dos flores Eu pego meu cavalo e puxo um paredão de sol Paredão, biga, biga Vem que eu tô querendo você colado em mim Nosso caso não é só um lance Do algo assim, amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez, mas já foi o bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante Meu corpo no seu, transpirando de amor Entre quatro paredes, você e eu Amor, tô te esperando, vem Esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer, é bom, é bom Vê sua mão cravada no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer, é bom, é bom Tem só mão cravada no edredom Galera de Francisco Santos Que sempre curte o Tembergiana Meu parceiro Anael Alô meu parceiro Tony Farra Tamo junto, hein Vem que eu tô querendo você colado em mim Nosso caso não é só um lance Ou algo assim, amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez, mas já foi o bastante Pra eu ficar te querendo a todo instante Meu corpo no seu, transpirando de amor Entre quatro paredes, você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer, é bom, é bom Tem só mão cravada no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer, é bom, é bom Tem só mão cravada no edredom Maredão do Raí Galera de Santa Luzia Alô, Paulo Cornério Tem só mão cravada no edredom Tchau, tchau